Música Fazer amigos, trocar experiências É um momento ímpar que o gestor não pode perder É onde nós nos encontramos e dividimos experiências dos nossos municípios Haja visto que são diferentes municípios, cada qual com a sua peculiaridade Tudo devidamente registrado, são recordações para a vida inteira O Ceará, o Pará e o Maranhão lado a lado Quem capricha no ângulo é de São Paulo É uma integração, o congresso é importante pelo aprendizado E também pelas amizades que você faz A gente não teria outra oportunidade para conhecer pessoas do Brasil inteiro Igual a que tem No meio de tanta gente, também dá saudade da família Epa, já está de novo no celular? Estou dizendo que eu cheguei às 3 da manhã Aterricei Mas estou inteira aqui, muito animada para aguardar o início do fórum Longe de casa, com a saudade da cidade Mas assim, muito bem acolhidos aqui Aguardando as novidades, as orientações Então, concentra na programação Tem muito estande para visitar E duas palestras após a cerimônia de abertura com a presença do ministro Em debate, o papel do dirigente municipal na gestão educacional A avaliação do ensino Os indicadores educacionais O acesso, a permanência E a conclusão da educação básica na idade certa E olha que é só o primeiro dia A gente sempre espera uma novidade Um apoio maior do Ministério da Educação Em relação às nossas escolas brasileiras Escola pública brasileira Eu tenho certeza que vai ser de suma importância Para o crescimento da gente A gente sempre espera uma nova 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 nova